Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Me conta aí nos comentários como que vocês estão, como que tá aí a quarentena de vocês, tá? Eu vou dar uma limpeza na geladeira, gente, tá precisando muito mesmo, tá? Então assim, ó, vou mostrar pra vocês como que ela está. Então aqui ó, já deixa o like de vocês, se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui. Me siga lá no Instagram que tá passando na telinha e o link tá aqui na descrição do vídeo. Se caso eu não deixar o link, eu vou deixar o arroba, tá gente? Então bora lá pro vídeo! A geladeira, ela tá assim por fora, tá? Precisando de limpar por fora também. E por dentro ela tá assim, eu deixei ela a noite inteira descongelando, né? Já tem um pouquinho, já saiu quase tudo do gelo, né? Mas tem um pouquinho ainda, aqui ó, como vocês podem ver. Então, ó, a gente vai dar uma geral aqui, um grau nessa geladeira, né? Aqui dentro dessa vasilhinha, eu vou usar aqui ó, bicarbonato, bem pouquinho e detergente. Aquele líquido lá, ó, é detergente, tá? E agora eu vou preencher com água pra mim tá utilizando na geladeira, tá? Música I need some space to think this through Call me all night long Try to give you hints and a heart to see Right on the line, oh Losing it on you's the last thing I need If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I promise, now's not the right time And I don't wanna fight with you I would rather lie to you Look away so you won't see Cause the pain is in my eyes Agora eu vou enxaguar a geladeira, tá? Ela tá toda ensaboada por dentro Assim, dessa maneira, eu acho bem mais prático, né? Eu ensabo ela toda por dentro e depois jogo água Geladeira enxagada por dentro Olha, as portas tá bem limpinhas Olha lá dentro pra vocês verem Chegar bem pertinho Olha lá, ó Tá bem limpinha, né? O chão fica essa aguaceira aqui, né, gente? Olha Mas é só eu dar uma rapada e depois secar, né? Mas, ó Tudo limpinho Agora eu vou secar, tá? Com o pano seco Aí eu vou... À medida que for molhando, eu vou torcendo De fora da geladeira, gente, Eu vou usar esse aqui, tá? Esse multiuso A geladeira limpinha por cima Olha Bem limpinha também Aqui já é manchinha dela mesma, tá? Olha aqui de lado pra vocês verem Ó, tá bem limpinho, né? Falta o chão pra mim secar Dentro da geladeira também, ó Como que ficou, né? Ela já tá bem sequinha Agora eu só vou voltar as coisas pro lugar, tá? Guardei o que tinha pra guardar, tá? Aqui é um pedacinho de linguiça Aqui é um restinho de frango, tá? Tá até precisando fazer umas compras De carne aqui pra casa, tá? Aí eu coloquei a sardinha aqui O creme de leite O leite da Yasmin Oi Aí coloquei o nosso vidrão de água, né? Olha aqui, ó Nessa vasilhinha tá Os meus dentes de alho E aqui tem cebola Batatinha Cenoura E abobrinha Embaixo também tá bem limpinho Tá? Gente, eu tinha feito um bolo, tá? Tinha feito passo a passo pra vocês Eu tinha deixado Eu tô aqui Eu tô aqui pra não chorar, gente Tô até de noite já Mas olha aqui, ó Assim, o passo a passo ficou muito bonitinho, né? Ficou bem explicado Mas o bolo não ficou bom, gente Primeira vez que meu bolo faz isso Porque ele é de massa pronta Um bolo, assim, normal De fazer bem fácil, né? Gente, eu tinha parado de gravar aqui Que meu marido me chamou ali na rua É... Eu falei que vou mostrar pra vocês o bolo, tá? Aqui Eu comi um pedaço, um café E não tá ruim, sabe, gente? Mas, assim Ele não ficou nem assado E nem cru Ficou um trem Dá pra comer, gente Mas não ficou bonito, sabe, gente? Mas... Eu vou mostrar logo pra vocês, tá, gente? A gente tem que rir mesmo, tá? Tem que rir mesmo Mas aqui, ó Não rir de mim, não, gente E me deixem nos comentários, gente É... Será que é porque eu usei duas massas? Ou... Qual a experiência dessa massa aqui? Eu vou mostrar pra vocês a massa que eu usei, tá? Que, assim, foi a minha primeira vez que eu usei essa massa, tá? Olha aqui pra vocês verem Eu usei a Santa... Santa Amália não, gente A malha... Aqui, ó A malha dessa aqui de coco Mas tá vendo que essa embalagem aqui Ela é desse jeito, né? Tá falando aqui que é sabor caseiro E tem essa outra aqui, gente, ó Da malha também Só que da embalagem diferente Eu vou pegar as duas aqui pra vocês verem Aqui A embalagem é diferente Será que é por causa disso? Eu já misturei marca de massa de bolo E nunca aconteceu isso, não Agora eu não sei se é por causa de ser a malha, né? Gente, mas olha aqui como que ficou Desse jeito aqui, ó Esse pedaço aqui eu comi Mas não ficou ruim, não Tomar com café Não vou jogar fora, não Dá pra comer, sabe? Não ficou, assim... Lá aquelas coisas, né? Então, gente, foi isso, tá? O nosso vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Então, assim, ficamos mais com a parte da geladeira Do que com o bolo, né? Mas, assim, como deu errado A gente vai comer esse mesmo E outro dia eu trago um outro bolo pra vocês, tá? Então, um grande beijo E até o próximo vídeo!